A gente trabalha lá com projetos transdisciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, enfim, projetos que vão desenvolver as áreas do conhecimento da maneira que aquele projeto que aconteceu melhor comungar os interesses. Então, a gente tem hoje o recurso do grupo de estudo para trabalhar esses interesses. A gente faz um mapeamento, ah, eu quero estudar DNA. Ah, por que eu quero estudar DNA? Porque teve um grupo de estudos sobre doenças, que partiu da ideia de um jogo, que é um jogo sobre doenças, e estudando as doenças, a gente entrou na ideia dos vírus e das bactérias. E a partir daí, um estudante questionou isso. O que é o DNA? O que tem no DNA? Como assim isso funciona? Então, no módulo seguinte, a gente propôs um grupo de estudos de DNA. Quem quer aprender mais sobre o DNA? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Então, tem esses inscritos que vão se organizar, vão se encontrar uma vez por semana, duas vezes por semana. Depende do esquema de horário ali que melhor comungar os interesses. Então, tem um grupo de estudantes de DNA que partiu da ideia de um jogo lá atrás, que quem deu a ideia também nem participou do grupo de doenças, enfim. Mas, porque quando a gente diz os nossos interesses, não são só nossos, a gente compartilha esses interesses com as outras pessoas. E é nesse compartilhar também que as coisas estão ficando interessantes. O educador, nesse lugar, ele é um pesquisador, porque é isso. Eu não sou eu do grupo de estudos de DNA, a pessoa que dá o grupo de estudos de DNA que tem uma formação em química, que está dentro da nossa equipe, que a gente consegue trabalhar com esse assunto. Ah, e se não tiver ninguém com essa formação, vamos buscar alguém, vamos chamar um convidado. Mas o educador, ele é um pesquisador, nesse sentido. Então, eu preciso estudar, eu preciso pensar, porque se eu vou falar de DNA, se você for pegar todo o currículo, enfim, tradicional, até você chegar no DNA, você partiu de um lugar mais macro para você chegar na microbiologia, e aí você está fazendo um movimento contrário, que é como então eu consigo chegar no DNA sem fazer esse caminho, eu vou fazer um outro caminho. Então, é um lugar para o educador de muito mais trabalho, de pesquisar, não está pronto, o livro não está ali, é atividade, às vezes é meio trágil, umas atividades prontas que servem ali para aquela situação. Mas não é só isso, é fazer todo esse pensamento, estudando as crianças, entendendo quais são as dúvidas, para trabalhar e se desafiar, enfim, entender todo esse mecanismo. Esse é um exemplo de como que a gente pode trabalhar a parte dos interesses. Uma outra situação de surgir, por exemplo, de assembleia, em inglês, que é, ah, tem algumas restrições de alimentos que não pode levar na escola. Ah, por quê? Então, tem outras pessoas novas que entram na escola e começam a questionar, por que ele não pode refrigerante, 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 por que é isso, por que é isso, por que é isso. Vamos pensar a limitação? Então, vamos fazer um tipo de estudo de limitação? Ah, vamos, então, quem quer, quem se interessa, se inscreve, e, enfim, se toca esse grupo útil, esse grupo sobre alimentação. O que foi trabalhado? Foi trabalhado, no caso, a história do cacau, a terra e o chocolate. E agora, esse grupo permanece no módulo seguinte e está estudando cadeias alimentares, né, com outras pessoas, porque acabou um módulo e começou outro, a gente pode abrir para outras pessoas participarem que não estavam no anterior. E assim segue. Na Politéria hoje é, dessa maneira que a gente funciona, a gente não é uma escola seriada, a gente trabalha com grupos multietários. Pode ter, você tem um grupo de estudos, por exemplo, um grupo de estudos de DNA é um grupo de estudos para crianças mais velhas. Ah, eu tenho seis anos e eu quero participar. Tá bom, você pode participar, mas eu não vou pensar essa situação para você, tá claro? Pode ser que fique em patônia, pode ser que você se divida com alguma coisa, pode ser que você se entenda e tudo mais. Mas tem esses e os outros grupos que estão mais apropriados, enfim, que vão trabalhar mais com o que você tem como serão e está na zona de desenvolvimento ursinal para trabalhar. Então tá bom, mas é sempre uma relação aí de diálogo e de escuta, né, que vai definir esses grupos, a formação desses grupos e, enfim, esses grupos vão se seguindo, vão se construindo aí nesse andar da carruagem. Nesse sentido, a avaliação era bem contínua. Não tem um momento em que a gente para tudo e fala, agora vamos provar que você está aprendendo tudo isso, né? Vamos dar uma nota para essa situação? Olha, não. É bastante contínuo esse processo. E é uma relação dos educadores com as crianças também. A gente tem grupos de dutoria em que existe um educador que é o dutor de um grupo pequeno de crianças, que acompanha também a organização desse currículo com as crianças. Ah, então eu estou fazendo quais grupos de estudos nesse módulo, tá? Estou fazendo o grupo de estudos de Amazônia, o grupo de estudos de DNA, o grupo de estudos de trabalho de atores e atrizes, que a motivação principal é conhecer as personagens que fazem as diretidas. E... Que é isso, né? As motivações também são as motivações das crianças, e que também são as motivações colocadas pela mídia para as crianças. Então, como é que a gente consegue dialogar com isso? Ah, eu estou no grupo de estudos de Minecraft, que é o joguinho lá, que dá para construir tudo lá dentro. Mas não, ó, esse grupo de estudos de Minecraft é básico, é só para quem não sabe nada que quer aprender. Ah, então o menino de seis anos já não pode participar, porque ele já sabe um monte de coisa, né? E quem dá esse grupo de estudos de Minecraft são dois estudantes, junto com o educador. Vamos ali planejar, pensar a situação didática, mas quem sabe a ver daquele assunto são dois estudantes mais, porque é o educador que está lá. Tem um educador que faz o grupo de estudos de Minecraft, como estudante, como aprendiz. Então, essas diversas possibilidades aí acontecem no dia a dia da Solitéria. A ideia de também usar a cidade e outros locais de equipamentos culturais é bastante forte, né? Então, por exemplo, o grupo de estudos de atores e trabalham em alguns lugares de trabalho de atores e atrizes, porque há uma questão, né, menina, é se as crianças que são profissionais, que fazem a novela, trabalham e estudam como, né? E como é que eles organizam a vida, então, né? Como é que isso se dá, e onde que eles estão, onde que eles trabalham. Então, o educador ali, que é especialista na área de teatro, está conversando com elas e pensando, então, vamos pensar nesses lugares, vamos ligar no SBT, dá para visitar, não dá para visitar, conhece alguém, dá para chamar, vamos lá. Ah, vamos também conhecer o teatro municipal, que também é um lugar de trabalho de atores e atrizes. que lugar é esse, que papel que isso tem, né? Vamos conhecer o espaço do meu trabalho, eu, professor, que sou ator também, eu trabalho aqui como educador, mas eu também tenho trabalho de ator, e onde que é esse lugar? E tem mais um outro lugar também que... E aí, sair na cidade com as crianças é, assim, um universo de possibilidades de conhecimento. Então, desde a estada de rua, que todo mundo fica ali, interessado, que também está dentro desse lugar do trabalho, né? A rua também pode ser um lugar de trabalho de atores e atrizes. E as questões sociais que surgem nessa convivência na rua. Como é que anda de ônibus? E esse cheiro ruim, o que é, de onde vem, enfim, uma série de questões que podem surgir aí, nesse sair do espaço da escola, pensando que existem espaços educativos infinitos, né? Então, a casa do vizinho da frente pode ser um lugar de aprendizado. Ah, eu quero saber sobre o quê? Sobre grego. A pessoa sabia grego. Ah, vamos lá, conversar com o seu Gervásio, que morava lá na casa da frente. Ah, eu quero saber sobre o quê? Eu queria saber sobre o quê? Eu queria saber sobre o quê? Vamos lá, conversar com ele. Teve um estudo sobre vestuário. Teve um brechó perto da escola. Então, o educador ali, o que mais sabe sobre a história da moda é o atendente da loja, do brechó. Então, vamos marcar, vamos conversar com ele. Então, como é que a gente consegue ir criando essas possibilidades para pensar o conhecimento fora da caixinha, né? Então, o mais importante é que a gente está no momento em que as diretrizes, as leis nacionais curriculares vão nessa direção também, para a gente poder pensar de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais flexível. Então, a gente pode organizar os tempos em ciclos, em grupos não seriados, em diversas maneiras, da melhor maneira que for para a gente aprender determinada coisa. Pode ser que tenha uma outra situação que a gente precisa se reorganizar. Então, isso é bastante proveitoso dentro dessa ideia da educação democrática. E eu não entendo. Eu entendo. Obrigado. 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 Tchau, tchau.